Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Eu espero que vocês já tenham feito tudo o que tinha para fazer, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de aprendizado, né? Então, ó, já tomou sua água, já foi ao banheiro, e aí pegou o seu percurso pedagógico, as atividades, o material escolar. Eu espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós já vamos começar. Eu sou a professora Mirce, e hoje nós teremos aulas de matemática e ciência da natureza. Hoje nós vamos falar sobre chances de um evento ocorrer. E quais as chances de um evento ocorrer? Quando a gente fala sobre chances de um evento ocorrer, nós estamos falando sobre possibilidades, sobre probabilidades, certo? De acontecer. Um evento pode acontecer ou não. Então, na atividade de hoje, a gente vai estudar algo sobre o nosso cotidiano, que pode passar despercebido por a gente, né? Mas que acontece aí diariamente. Vamos aprender a identificar um evento aleatório e também o que seria um espaço a mostrar, o que é algo muito importante aí para as pesquisas estatísticas. Mas muito usado também em outras coisas aí no nosso dia a dia. Vamos lá? Para isso, eu trouxe um vídeo para vocês, para vocês entenderem um pouquinho o que é que são eventos aleatórios. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar o que são eventos aleatórios. Mas o que é um evento? Um evento nada mais é do que um acontecimento, e ele pode ser aleatório ou não. Os eventos não aleatórios são os eventos que você consegue prever o resultado. Por exemplo, se você vai de ônibus de uma cidade até a outra cidade, você consegue prever o tempo de chegada. Ou seja, isso não é um evento aleatório. Agora, pense no lançamento de um dado. Você consegue prever qual a face que vai ficar para cima antes de acontecer? Não, né? Pode cair a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5 ou a face 6. Mas sabe qual é o interessante dos eventos aleatórios? É que, apesar de nós não conseguimos prever os resultados, nós conseguimos dizer a chance de acontecer. E você sabe o que significa a palavra provável? E a palavra improvável? A palavra provável significa que tem chance de acontecer. E a palavra improvável é que tem pouca chance de acontecer. E uma coisa, ser improvável, não significa que é impossível de acontecer. O que eu estou querendo dizer é que essa aqui tem mais chances de acontecer do que essa aqui. Quer ver? É provável ou improvável que hoje chova? Isso é um evento aleatório, porque pode chover ou não, não tem como você saber. Mas quando você observa o tempo, você pode dizer se é provável ou improvável de acontecer. Se tiver um sol muito forte e um tempo muito bonito, é improvável que chova. Agora, se tiver um tempo mais fechado, carregado de nuvens, é provável que chova. Então, esse é um tipo de evento aleatório. E isso que significa ser provável ou improvável. Vamos analisar algumas situações, alguns eventos aleatórios, e vamos dizer se são prováveis ou improváveis. E aqui, eu tenho três eventos aleatórios. Eu não tenho como saber o resultado exatamente. E o primeiro deles é sentir fome ao longo do dia. Isso porque cada um pode sentir fome em um horário diferente. E me responda, esse é um evento provável ou improvável? Como sentir fome é uma necessidade humana, com toda certeza esse é um evento provável. Mas olha só, eu disse que é uma necessidade humana, não é? Então, esse é um evento provável que vai acontecer com certeza, porque todo mundo sente fome ao longo do dia. Agora, um outro evento é cair de bicicleta enquanto se está aprendendo a andar. É um evento provável ou improvável? É muito difícil você não cair enquanto está aprendendo a andar, não é? Por isso, esse é um evento provável, ou seja, provavelmente vai acontecer. Mas isso depende de pessoa para pessoa e, por isso, é um evento provável que talvez aconteça. ou seja, não é algo que acontecerá com certeza. E, por fim, nós temos aqui uma criança não gostar de chocolate. Esse é um tipo de evento improvável, não é? Isso porque a maioria das crianças gosta muito de chocolate. Mas, claro, tem crianças que podem não gostar de chocolate. Então, esse é um evento improvável que talvez aconteça. Ou seja, podem haver crianças que não gostem de chocolate. O que eu estou querendo dizer é que existem eventos prováveis, eventos improváveis e eventos impossíveis, que são os eventos que não têm chance de acontecer. Como, por exemplo, não sentir fome ao longo do dia. Em algum momento, você vai sentir fome, não é? Só que esses eventos podem ter mais chances ou menos chances de acontecer. Quando você tiver certeza que vai acontecer, nós podemos classificar como acontecerá com certeza. como foi o caso aqui de sentir fome ao longo do dia. Alguns deles você pode classificar como talvez aconteça. Como é o caso de cair de bicicleta enquanto se está aprendendo a andar. Tem chance de acontecer, não tem? E também aqui uma criança não gostar de chocolate. É um evento improvável, diferente do que nós vimos aqui. Mas, apesar de ser improvável, ele tem uma pequena chance de acontecer. É por isso que nós também dizemos que talvez aconteça. Agora, quando o evento for impossível, como, por exemplo, chover ao longo de um ano todo, nós dizemos que esse evento é impossível de acontecer. ou seja, é um evento impossível de acontecer. Isso significa que não tem chance de acontecer, não vai acontecer. É impossível chover ao longo do ano todo por causa das mudanças climáticas e também por causa das estações. Então, eu espero que eu tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Então, o que seria um evento aleatório? Um evento aleatório pode ser entendido como um fenômeno que, quando ele é repetido várias vezes de forma semelhante, ele vai apresentar resultados imprevisíveis. Por exemplo, quando a gente joga um dado, né? A gente não sabe exatamente se vai sair na fase que tem um, dois, três, quatro, cinco ou seis. Não tem como a gente saber quais as chances de... A gente faz esse evento aleatório, a gente entende, assim, quais as chances desse evento acontecer. Mas a gente não tem uma certeza que vai acontecer aquilo. Como quando a gente joga uma moeda também, se vai sair cara ou coroa. A gente sabe que é uma chance de duas, né? Sair cara, é uma chance de duas, sair coroa. Mas não se tem certeza disso, certo? Então, um evento aleatório, ele vai ser entendido como o quê? Quando a gente faz o mesmo fenômeno, a gente repete ali várias vezes e, mesmo assim, os resultados são imprevisíveis. Não dá para a gente saber exatamente o que vai acontecer. O lançamento de uma moeda, como eu disse, é um exemplo. Nós sabemos que vai sair cara ou coroa, mas a gente não pode afirmar com exatidão a quantidade de vezes. Por exemplo, se a gente jogar dez vezes, quantas vezes vai sair cara? Quantas vezes vai sair coroa? Não tem como a gente dizer com exatidão, né? Se vai sair dez, cinco, um, cinco outros, se é oito e dois. A gente não sabe exatamente quantas vezes cairá cada um. Quando falamos sobre a chance de ocorrer um evento aleatório, nós estamos determinando aí a probabilidade de que ocorra. Mas isso não implicará que certamente ocorrerá. É importante a gente estabelecer aqui a diferença entre possibilidade e probabilidade. Quando a gente fala sobre possibilidade, se pode ocorrer ou não, entendeu? Então, assim, quando a gente fala sobre possibilidade, tem o seu contrário, vamos dizer assim. Algo que pode ser visto como possível e impossível, certo? Já a probabilidade, ela é quantificável, né? A gente vai falar sobre as chances de acontecer. E, geralmente, a gente utiliza porcentagens, né? Por exemplo, na pesquisa estatística. Então, possibilidade tem algo sem o sentido contrário, né? Impossível ou possível. Probabilidade é a quantidade de chance daquele evento acontecer, certo? Então, essa é a diferença entre possibilidade e probabilidade. Então, quando a gente fala sobre chances de ocorrer um evento aleatório, nós estamos falando sobre probabilidade. Vejamos o exemplo. Em uma sala de aula, há cinco meninas e oito meninos. Qual a chance em um sorteio de que a professora tire uma menina? O primeiro passo que a gente precisa fazer é determinar quantos alunos tem na sala. Isso a gente chama de espaço amostral e isso é utilizado nas pesquisas estatísticas, certo? A gente precisa entender esse espaço amostral para a gente poder calcular a quantidade aí, né? A probabilidade da professora, nesse caso, tirar uma menina. Para isso, a gente tem que somar aí a quantidade de meninas e meninos. Então, nós temos cinco meninas mais oito meninos. Nós temos treze alunos. De treze alunos, quantos são meninas? Cinco são meninas, né? Então, nessa sequência, nesse sentido aí, a gente pode dizer que a chance da professora tirar uma menina é cinco de treze. E se eu perguntar para vocês, qual a chance da professora tirar um menino e uma menina? Há maior chance de ser menino ou menina? Há maiores chances, né? De tirar, neste caso, meninos, né? Uma vez que há mais meninos que meninas. Em uma sala de aula com cinco meninas, sete meninas, perdão, e cinco meninos. Qual a chance do professor sortear o nome de um menino por acaso? Então, nós temos aí cinco em sete, alternativa A. Alternativa B, cinco em doze. Ou alternativa C, sete em doze. Como eu disse para vocês, a gente precisa primeiro entender qual é o espaço amostral. O espaço amostral é a quantidade de pessoas, neste caso aí, que está envolvida, né? Nós temos sete meninas e cinco meninos. Um total de doze. Doze é o nosso espaço amostral. Eu quero saber a quantidade de chances de sair menino. Se tem cinco meninos, então são cinco chances em doze. Que, nesse caso, seria a letra B. Em uma caixa de bombom, há cinco morango. Qual a chance de você pegar um bombom de chocolate? Alternativa A, cinco em quinze. Alternativa B, cinco em dez. Alternativa C, dez em quinze. E aí, qual que vocês acham que seria a resposta correta? Então, primeiro, vamos calcular o espaço amostral. Cinco bombons de chocolate mais dez bombons de morango. Dez mais cinco, quinze. Então, o espaço amostral é quinze. No chocolate, nós só temos aí cinco. Então, são cinco bombons em quinze. Que seria a alternativa A. Mais um exemplo. Elisângela escreveu a palavra matemática em uma folha. Depois, recortou cada letra e colocou sobre a mesa. E aí, a gente pode ver aí, neste exemplo, né? Na mesa, as letras que formam a palavra matemática. E aí, qual é a letra com mais chances de ser sorteada? Qual é? O A está em maior quantidade, não é? Nós temos três letras A aí. Então, a gente pode dizer que, se a gente for contar quantas letras tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez letras têm a palavra matemática. Dessas dez letras, três são a letra A. Então, três em dez são as chances de se tirar a letra A. E ela vai ser a que tem maior chance de ser sorteada. Porque é a que tem em maior quantidade. Quais as letras têm mais chances de sair? Vogais ou consoantes? As vogais são quais? A, E, I, O, U. As que não são essas são consoantes. Então, vamos contar quantas vogais e quantas consoantes. Uma, duas, três, quatro, cinco vogais. Uma, duas, três, quatro e cinco consoantes. Se nós temos a mesma quantidade de vogais e consoantes, as chances são as mesmas. Porque são cinco em dez de sair vogal e cinco em dez de sair aí uma consoante. Então, nós temos as mesmas chances, certo? Porque nós temos a mesma quantidade. Das vogais presentes na mesa, qual tem mais chances de ser sorteada? A letra A, né? Porque a letra A que está em maior quantidade. São três em cinco, né? Dentre as vogais aí, três letras A em cinco. Então, tem mais chances de ser sorteada. Das consoantes presentes na mesa, qual tem menos chances de ser retirada? Temos duas. Letra T, nós temos duas também. E a letra C, nós só temos uma. Então, a que tem menor quantidade é a que tem menos chances de ser sorteada. Neste caso, quem tem menos chances de ser sorteada seria quem? A letra C. Qual letra tem mais chances de ser sorteada? M ou a letra I? O I, nós só temos uma, uma de dez. A letra M, nós temos duas letras M de dez. Então, neste caso, a que tem mais chances de ser sorteada é a letra M. Por quê? Porque é a letra que está em maior quantidade. Olha mais um exemplo. Em um saquinho, há bolinhas com números pares e ímpares. Veja. Aí, nós temos aqui. Números pares e números ímpares. Números pares são aqui terminados em zero, dois, quatro, seis, oito, certo? Os números terminados em um, três, cinco, sete e nove são números ímpares, certo? Então, vamos lá. Quais são os números pares marcados nas bolas? Dezoito, trinta e seis, vinte e dois e oitenta e quatro. São as bolinhas laranjas, certo? Quais são os números ímpares marcados nas bolas? Nós temos aí quarenta e nove, noventa e cinco, setenta e sete, cinquenta e três e onze. Ao todo, há quantas bolinhas no saco? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bolinhas no saco. Quantas bolinhas possuem números pares? Cinco bolinhas de nove. Quatro bolinhas de nove. Quantas bolinhas possuem números ímpares? Cinco bolinhas de nove. Ao colocar a mão no saco e pegar uma bolinha, qual tipo de número tem mais chances de sair? Um número pa ou um número ímpar? E aí, o que vocês acham? Um número ímpar, né? Por quê? Porque é o que tem em maior quantidade. José e Lívia estão disputando um jogo de tabuleiro usando um dado comum. José está jogando com um peão de cor preta e Lívia com um peão vermelho. As seis casas de ser o vencedor, João joga o dado e obtém o número dois. Avançando as duas casas, ele tem a opção de jogar o dado novamente. Então, ele está com um peão preto aqui, jogou duas e parou aqui na casa. Trinta e seis, que diz que ele pode jogar outra vez. Tendo José avançado as casas de sua última jogada, quais as possibilidades dele ganhar a partida jogando o dado só mais uma vez? Quais são as possibilidades? Então, ele precisa tirar trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta. Aqui nós temos quantas casas? Uma, duas, três, quatro casas, né? No dado, nós temos as faces com o número um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ele precisa tirar de quatro acima. Então, no dado, nós temos quatro, o cinco e o seis. Três. Então, ele tem três chances de seis para que ele possa vencer esse jogo jogando o dado apenas uma vez, certo? Então, ao jogar o dado, nós podemos ter os números um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele está a quatro casas de ser o vencedor. Então, ele precisa tirar um número que seja igual ou superior a quatro. Sendo que ele tem as opções quatro, cinco e seis. Se ele tem a probabilidade de ganhar o jogo com apenas uma jogada aí, se ele tirar os numerais de três a seis. E assim, a gente pode também construir uma tabelinha, né? Para a gente tentar entender. Se ele tirar o número um, ele perde. Se tirar dois, ele perde. Três, ele perde. Quatro, ele vai avançar quatro casas. Então, ele vence. Cinco, ele avança cinco casas. Ele vence. E seis, ele vai avançar seis casas. Ele vai vencer também neste caso. No lançamento de um dado comum, o resultado é o número que estiver na face voltada para cima, não é verdade? Se você lançar um dado comum, qual a probabilidade de obter um número par? Nós temos como número par no dado. Dois, quatro e seis. Então, seria três de seis, né? E de ser um resultado ímpar, né? E qual seria? Seria três de seis também. Porque é um, cinco, um, três e cinco, certo? Lançando o dado, qual a probabilidade de o resultado ser menor do que o numeral três? Menor do que três, nós só temos o um e o dois. Então, duas chances de seis. O lançamento de um dado e de uma moeda são considerados alguns dos exemplos de eventos aleatórios, como a gente viu lá no início. Então, nós temos seis números aí que são colocados aí nas faces do dado, né? E já no da moeda, nós temos dois resultados que podem sair diferentes, que seria cara e coroa. Eu trouxe aqui para vocês um pequeno vídeo onde a gente vai aprofundar aí um pouquinho mais sobre esse assunto, mas antes disso é importante a gente entender, né? Claramente o que que seria esses eventos aleatórios, lembrando que quando a gente fala sobre possibilidades, nós estamos falando sobre o seu contrário, né? Se é possível ou impossível. Aqui nós estamos estudando a probabilidade, porque nós estamos falando sobre as chances de um evento acontecer. Essas chances de um evento acontecer, ela é quantificável, certo? Então, não é... Estamos falando de evento aleatório, certo, gente? Chance de um evento acontecer. Não tem como a gente falar com exatidão o que vai acontecer. Se vai acontecer e quais... Ou não, certo? Nós estamos falando apenas das chances, certo? Então, possibilidade é algo que é visto como possível ou impossível. Probabilidade é quantificável. Por exemplo, posso ir de transporte público, mas a probabilidade para isso acontecer é mínima. Por quê? Porque eu tenho um carro, porque eu tenho uma moto, certo? Ou porque eu estou sem dinheiro. Então, a probabilidade está relacionada a algo quantificável. Possibilidade é algo que tem o seu contrário. Possível ou impossível, certo? Eu trouxe um pequeno vídeo, então a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre os eventos aleatórios. Vamos lá? E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender a analisar eventos aleatórios. Ou seja, são eventos nos quais nós não conseguimos prever o resultado antes de acontecer. E no nosso cotidiano, tem várias coisas que nós não conseguimos prever o resultado. Por exemplo, se você lançasse uma moeda ou um dado, você ia conseguir prever o resultado antes de acontecer? Não! Esses são eventos aleatórios. E aqui eu coloquei um exercício para nós resolvermos juntos. E a professora Mariana deseja fazer um sorteio de uma caixa de bombom. e na sala dela tem os seguintes alunos. O Pedro, o João, a Carol, o José, a Larissa e a Maria. Qual é a probabilidade da Maria ser sorteada? Bem, um sorteio, você não consegue prever o resultado antes de acontecer, não é? Pois é, esse é um evento aleatório. E quando eu te pergunto a probabilidade, eu estou querendo te perguntar qual é a chance da Maria ser sorteada. E a primeira coisa que eu tenho que saber são todas as possibilidades desse evento. Ou seja, o total de possibilidades. E nesse sorteio, pode sair o Pedro, o João, a Carol, o José, a Larissa e a Maria. Então, essas aqui são todas as minhas possibilidades. E o meu evento é sair a Maria no sorteio. E todas essas possibilidades é o que chamamos de espaço amostral. Então, em qualquer evento, todas as possibilidades nós chamamos de espaço amostral. e o evento que eu quero que ocorra é a Maria ser sorteada. E para calcular a probabilidade da Maria ser sorteada, ou seja, a chance, eu tenho uma possibilidade no sorteio que é a Maria em uma, duas, três, quatro, cinco e seis possibilidades. Ou seja, a chance da Maria ser sorteada é uma em seis. Isso não significa que ela vai ser sorteada. Significa que tem chance dela ser sorteada. Isso porque nós não conseguimos prever o que vai acontecer no sorteio da professora Mariana. Mas eu sei que a Maria tem uma chance em seis. E isso é analisar eventos aleatórios. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! E aí, deu para vocês entenderem aí direitinho o que seria eventos aleatórios? Vocês puderam perceber que esses eventos aleatórios, eles acontecem no nosso cotidiano. É um fenômeno... O que seria um evento aleatório, então? Ele é um fenômeno que, quando a gente repete várias vezes de forma semelhante, como quando a gente joga um dado, como quando a gente joga uma moeda, né? Vão apresentar resultados imprevisíveis, né? Não tem como a gente sair saber exatamente o que vai acontecer, certo? E assim, a gente vai calcular as chances de ocorrer esse evento aleatório. E para a gente calcular as chances de ocorrer um evento aleatório, nós precisamos primeiro determinar qual é o espaço amostral, né? E o que seria esse espaço amostral? É a quantidade, por exemplo, de faces do dado, a quantidade de faces de dados que tem chances de acontecer a minha amostra, certo? Quando se fala em pesquisa estatística, se tem um espaço amostral, né? Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa sobre quem já teve dengue, né? Pegar 100 pessoas e perguntar para essas 100 pessoas. O meu espaço amostral são essas 100 pessoas. Então, possa ser que 80 disseram que já tiveram, 20 não. Então, o 100, que é a quantidade total, seria esse espaço amostral, certo? E com isso, a gente vai analisar quais as chances desse evento acontecer, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido. Pegue lá o seu percurso pedagógico, leia direitinho as atividades que foram deixadas pelo seu professor, pela sua professora. Realiza atividades com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês. Se vocês sentirem qualquer dúvida, vocês podem estar assistindo a esse vídeo novamente. Ele está disponível lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana, no YouTube, certo? Assista quantas vezes vocês acharem necessário até que vocês possam compreender o conteúdo direitinho, tá? E assim realizar as suas atividades. Se mesmo assim se sentirem dúvidas, façam anotações e quando vocês estiverem no momento presencial, vocês podem estar tirando com as suas professoras, certo? Beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!